O Brasil nunca atingiu o mesmo nível de direitos, de conquistas sociais, trabalhistas, etc., que os países mais desenvolvidos. Sempre tivemos um mercado de trabalho muito desestruturado, muito cheio de informalidade, muito sem direitos, etc., mas ainda assim conquistamos muita coisa e a consolidação das leis do trabalho foi uma conquista importante para os trabalhadores, do ponto de vista de garantir alguns direitos sociais e trabalhistas. Eu sou professora do Departamento de Sociologia aqui da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Estou aqui na UFBA há 23 anos, nessa condição, e a minha formação acadêmica foi na área de Ciências Humanas. Eu fiz a graduação em Economia e o mestrado e o doutorado em Ciências Políticas e Ciências Sociais. Mestrado e doutorado na temática sobre trabalho. Sociologia do trabalho é o meu foco principal da pesquisa que eu desenvolvo há mais de 20 anos. O que se quer dizer com precarização social do trabalho? Como é que os pesquisadores no Brasil têm definido qual é a concepção de precarização do trabalho que os pesquisadores vêm utilizando através das suas pesquisas? Então, essa foi uma preocupação no sentido de buscar identificar um conceito para precarização social do trabalho porque ela tem várias conotações, ela tem vários significados, ela tem vários âmbitos diferentes. Quando você chega a comprometer o resultado daquilo que você se propõe a fazer, essa é uma condição precária de trabalho. O ambiente tem que estar adequado para você exercer atividades, é um ambiente que tem muito calor, que tem muito ruído, que tem muito inseto. Aí fica difícil de você exercer sua profissão da forma adequada. Mesmo que você esteja com um emprego de longo prazo, aqui no Brasil o que corresponderia, o que a gente fala de carteira assinada, que te dá alguns direitos mínimos, não garante, mas formalmente você teria esses direitos. Quais são as condições reais de trabalho, mesmo para quem está empregado? Muitas vezes se exige uma certa quantidade de carga horária e o salário não condiz com essa quantidade de carga horária. No caso do Brasil, como um país ainda da periferia, existe uma precarização que é praticamente estrutural, é parte do desenvolvimento do trabalho, das condições de trabalho no caso brasileiro. Mas quando nós acompanhamos a evolução disso num determinado período histórico, nós vamos observar que houve uma piora. Ou seja, há um processo que eu chamo de metamorfose daquela precarização estrutural que já existia, porque cada vez mais as condições de trabalho pioraram. E um dos elementos centrais que mostra isso é o grau de intensificação do trabalho. Ou seja, não é apenas o plano da perda de direitos no sentido que você não tem vínculos. Isso é uma coisa, é um processo, é um indicador que também mostra isso. Todos os lugares agora requerem experiência, mas só que ninguém quer dar o primeiro emprego para você adquirir essa experiência. Infelizmente, muitos jovens hoje acabaram se acomodando, né, e acabam ficando mais tempo na casa dos pais, acabam ficando mais tempo dependentes desses pais, o que não acontecia algum tempo atrás. Os jovens hoje que estão entrando no mercado de trabalho, o tipo de vínculo, né, o tipo de proteção social e trabalhista que eles têm é extremamente precário. extremamente precário e é o índice de desemprego maior que existe de todos os segmentos, todas as faixas etárias de trabalhadores no Brasil. Então as empresas têm que investir mais na questão do primeiro emprego. Isso é uma situação que não é só brasileira, né, é no mundo inteiro as mais altas taxas de desemprego estão exatamente os jovens de 15 a 24 anos. Então, você está tendo uma situação em que o mercado de trabalho não está absorvendo todos que estão chegando. Com formação profissional, com formação com qualificação, com alto nível de escolaridade, com curso superior e assim por diante. Hoje em dia, se você tiver qualificação, é aquela coisa, quem procura acha. Temos aí, principalmente para estudantes, você tem várias empresas de telemarketing que oferecem vaga de primeiro emprego, sem experiência, oferecem treinamento e tudo. Praticamente, quem tem qualificação e quem procura vai achar um emprego. Tu tem uma situação de intensificação do trabalho, de cobrança, de metas o tempo inteiro. Então, tu tem um grau de problemas de saúde mental muito forte, né, fora os problemas que vão sendo criados fisicamente. Além dos problemas dos acidentes de trabalho, né. Então, os acidentes de trabalho também são algo que tem aumentado significativamente. A gente tem visto mais recentemente agora, a coisa que está mais na imprensa, por exemplo, é a quantidade de mortos das obras dos estádios da Copa do Mundo, né. Totalizaram até agora nove mortes. Nove mortes que é produto dessa pressão, dessa condição de intensificação e de limites do trabalho. A Bahia sofreu um processo mais recente de uma ampliação, por exemplo, do setor industrial. A Bahia, historicamente, é um dos estados dentro da região nordeste que mais expressava um campo de trabalho extremamente informal. E pela falta, né, de um emprego, a gente aí, como eu gosto de cozinhar, comecei a vender quentinha aqui na rua. Então, um grau de informalidade muito grande sempre teve maior aqui do que numa região como São Paulo, por exemplo, que é um grande centro industrial. Esses últimos anos, essas últimas décadas aí, principalmente dos anos 90 pra cá, o que que aconteceu? Aconteceu um processo em que há uma homogeneização nacional. Ou seja, São Paulo tem tanto informalidade hoje quanto a Bahia. Certo? Ou seja, teve uma situação em que essa realidade, que era muito mais específica de regiões mais periféricas, que é o caso da região nordeste, e no caso a Bahia, né, como o estado da região nordeste. E hoje tem uma situação em que São Paulo tem um, vamos dizer assim, um crescimento como um indicador, né, muito grande da informalidade que não tinha antes. Por outro lado, a Bahia teve um crescimento, porque a Bahia tem o que? Ela teve lá, originalmente, do ponto de vista do avanço industrial, a Petrobras, né, a criação da Petrobras, e depois, nos anos 70, a criação do polo petroquímico de Camaçari. Foram os nossos estudos, não só meus, porque eu cheguei aqui em 1991, mas estudos de outros pesquisadores do CRH, já vinham desenvolvendo trabalhos sobre o polo petroquímico. O que que se instalou aqui nas últimas décadas aí? A indústria calçadista, no interior, e a indústria automotiva, com a vinda do complexo aí, do nordeste, né, trazido pela Ford. Então, isso diversificou, inclusive, o campo do trabalho na Bahia, certo? Então, muita gente tem feito muito essa análise, extremamente otimista, que a indústria veio para a Bahia, isso significou mais empregos, o pessoal agora está inserido e tal. No entanto, a nossa preocupação dos projetos que a gente vem desenvolvendo é não se impressionar com esse dado mais imediato, porque a nossa pergunta é a seguinte, tá bom, tem mais emprego. Que emprego é esse? Que condições são essas? Qual é o tipo de inserção? Qual é o padrão salarial? Então, por exemplo, tu compara o padrão salarial de um empregado da Ford aqui na Bahia com um empregado da Ford em São Paulo, certo? O padrão, o nível salarial é uma diferença imensa. Essa diferença só diminuiu porque houve muita luta aqui dos trabalhadores, dos sindicatos, etc., vinculado a esse segmento. Então, nós procuramos revelar essas diferentes dimensões, porque não adianta tu olhar só as quantidades, o aumento do emprego, o crescimento industrial, a formalização, etc., se tu não olha... Por exemplo, o Brasil é um dos países, e isso na Bahia, inclusive, é maior ainda, que tem um grau de rotatividade no emprego, as taxas de rotatividade, é o tempo que o trabalhador fica empregado, é uma das maiores do mundo. E todo esse período de crescimento que o Brasil teve, na última década principalmente, de crescimento do mercado formal de trabalho, etc., etc., é um crescimento em que não diminuiu a rotatividade. Cresce o número de empregos, mas o tempo que o trabalhador permanece naquele emprego reduz cada vez mais, ele está sempre... Por quê? Porque é muito fácil demitir no Brasil. É muito fácil, pelo setor privado. Tu tem uma epidemia da terceirização no Brasil, porque tu também não tem limites legais. Hoje em dia não tem uma lei, uma legislação só sobre terceirização. Tu tem um enunciado que recomenda que tem sido utilizado para pôr algum limite e que a única coisa que ele diz é que tu não pode terceirizar a atividade fim, a atividade nuclear daquela instituição, daquela empresa. Tu poderia terceirizar atividades meios, consideradas periféricas na empresa. Bom, então a gente tem feito estudos, e no Brasil todo, todo mundo que tem estudado a terceirização, tem chegado a uma única conclusão. Todo o processo de terceirização tem levado a um grau enorme de precarização do trabalho, né? E tem crescido absolutamente para todos os setores de atividades, tanto o setor privado como o setor público. Muitos trabalhando sem carteira de trabalho, olha que no século XXI, a lei de trabalho é tudo aí em cima, mas muitos trabalham sem carteira de trabalho, entendeu? Como a empresa que eu trabalhava mesmo, eu achava que todos tinham carteira de trabalho assinada, mas não. Sistematicamente, são desrespeitados os direitos elementares desses trabalhadores. Salários atrasam, não pagam o terceiro terceiro, fundo de garantia não é depositado, coisas elementares. Os empregadores, muitos, não têm esse pacto, ah, vou assinar, tal. Não têm medo da fiscalização. Onde mais cresceu a terceirização em termos proporcionais, nesses últimos anos, foi no setor público. Seja nessas instituições de administração federal, seja nas empresas públicas. Por que que cresceu? Por que que houve uma epidemia? Porque é uma estratégia empresarial mesmo. Porque ela reduz custo para a empresa, para a instituição que contrata a terceira, e principalmente porque ela transfere para aquela terceira toda a responsabilidade sobre os direitos sociais e trabalhistas do empregado. Então, ela se exime disso. Ela se exime disso. Vocês viram, vou falar de novo, a coisa que é o assunto quente do momento, por causa da Copa do Mundo, que são a construção dos estádios para a Copa. Quando acontecem os acidentes fatais com mortes, essas nove mortes que aconteceram, quais foram as grandes declarações das grandes construtoras responsáveis pelos estádios da Copa? Não, a responsabilidade não é minha, não. A responsabilidade é da empresa X porque ele era contratado, a empresa seu José lá. A gente poderia evoluir bem mais, né? Com a evolução dos anos, mas hoje em dia ninguém está se importando mais com condições trabalhistas, não. Tem um historiador inglês, muito traduzido no Brasil, que chama Eric Hobsbaw, historiador marxista inglês, que ele diz assim, falando sobre o final do milênio, quando a gente estava transitando aqui para esse milênio aí de 2000. Ele dizia o seguinte, o grande problema desse final do milênio é que os jovens, ele dizia hoje, vivem num presente contínuo. não tem ideia do passado, não conhecem a sua história, a história pública, e não tem, portanto, perspectiva de futuro. E eu costumo dizer que eu só discordo do Hobsbaw porque eu acho que não são só os jovens. Todas as gerações estão muito envolvidas nessa condição. Esse imediatismo, esse curtíssimo prazo, ele passa por essas condições de trabalho, pela tua inserção no mercado profissionalmente, e pela tua forma de trabalhar. Nós trabalhamos que nem louco dentro dessa universidade. A pergunta é essa, para chegar aonde? Queremos o que com isso? Qual é a nossa perspectiva de futuro? Por que esse produtivismo desenfreado entre os pesquisadores e professores? Para ir aonde? Para fazer o que? Para construir o que? Então, eu acho que é isso que o trabalho também expressa para todos os segmentos. E isso a gente chama também de precarização social do trabalho. E aí 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 E aí